para contar as voltas em competições de corrida. Aqui no caso nós estamos mostrando um autorama, mas pode ser num kart. Imagine que a gente pode colocar um dispositivo com um pequeno LED e um Arduino, até mesmo um circuitinho como nós temos dentro de um controle remoto. Ele vai emitir um código, cada carrinho tem o seu próprio código, é como se em cada carrinho nós tivéssemos apenas um botão no controle remoto. E ele está com esse botão sempre apertado. Então na linha de chegada da competição, nós podemos usar aqui um receptor de infravermelho, igual o que tem nos aparelhos eletrônicos, que recebe o sinal do controle remoto. E aqui o Arduino então ele identifica o código, identifica o carrinho que passou, e com isso o Arduino vai contar tempo para cada carrinho, e depois vai poder mostrar quem que é o vencedor, quem que fez a melhor volta. Tudo isso aqui a gente está fazendo no canal para mostrar para vocês esse projeto.